De acordo com a Fundação Procafé, esta seca está pior que a do ano passado. Nas lavouras dá para ver nitidamente que a situação é grave. A entre safra criou expectativas para 2023, mas ainda é uma incógnita, já que a de 2022 foi, de acordo com este pesquisador, bastante problemática. Esses problemas começaram lá em 2020, depois da colheita de 2020 a gente teve uma seca prolongada, depois a gente teve um veranico em 2021 e mais uma seca no período do inverno de 2021. Então tudo isso prejudicou o crescimento da planta para 2022. 2021 ainda teve a destruidora geada, que fez um estrago por onde passou. As lavouras que tiveram podas não produziram bem em 2022 e as que tiveram podas mais drásticas ficaram comprometidas. Então, diante de todos esses problemas, nós tivemos uma planta que cresceu pouco, né? E para piorar, a gente teve um frustramento do pegamento da florada. Aqui no sul de Minas está produzindo em torno de 50% a menos do normal que a gente vinha produzindo alguns anos atrás. Uma das maiores preocupações nesses últimos meses é com essa seca severa. De acordo com a Procafé, houve uma queda de 65,94% na comparação de junho deste ano com o mesmo período do ano anterior. E agosto continuou com um déficit hídrico, bem acentuado, chovendo praticamente nada do que era esperado da média histórica. A chuva foi mal distribuída, então choveu muito janeiro, fevereiro, aí ficou baixa a insolação. A planta precisa de água, mas ela precisa de luz para crescer, então a insolação foi baixa, enxercamento no solo, falta de oxigênio no solo. E depois essa chuva parou em março, né? Então não foi um ano ideal para o crescimento da planta. E esse crescimento desse último verão é onde vai dar café em 2023. E para piorar, como você falou, a gente está em um déficit hídrico severo. Então hoje, aqui no sul de Minas, nós estamos com um déficit hídrico em torno de 100 milímetros. O que seria normal seria um déficit hídrico de 20 milímetros. A média histórica, nós temos um déficit nessa época de 20 milímetros. Ainda segundo o André, isso fez com que as plantas produzissem pouco este ano. E a projeção para o ano que vem ainda é ruim. Em 2020, nós tivemos seca no inverno, um déficit hídrico acentuado, acima do normal. 2021 de novo e 2022 de novo. Então nós estamos indo para o terceiro ano com déficit hídrico acentuado nessa época de inverno, que a planta está gestando aí a próxima safra. Então, as plantas produziram pouco esse ano e estão com uma projeção ruim para o ano que vem. E aqui na fazenda experimental da Procafé, a gente pode ver várias situações. Essa daqui que a gente acabou de mostrar, que a seca foi muito severa e vai prejudicar bastante a safra do ano que vem. E essa outra aqui, que fica bem ao lado, que teve safra zero, vai ser prejudicada, mas não tanto quanto aquela, né André? Exatamente. Essa lavoura aqui, no sistema safra zero, ela não produziu esse ano de 2022 e está projetada para produzir em 2023. Então a gente pode ver que, apesar dela não ter produzido esse ano, é uma lavoura que vai, tem um potencial de produção, mas ela foi prejudicada. Ela está com as varas menor do que o normal, né? Se a gente pega aqui o tamanho da vara, está menor do que o normal pelos problemas de crescimento, má distribuição da água, né? E a gente pode ver que ela também está tendo desfolha e está amarelando as folhas aqui, do ponteiro de dentro, principalmente por causa da falta de água. Então com essa falta de água, ocorre uma deficiência nutricional induzida pela falta de água, né? Que o nutriente não consegue subir do solo e alimentar as folhas. Você acha que vai dar menos carga do que vocês previam o ano que vem? Sim, essa aqui é uma lavoura que em condições normais, ela daria aí suas 80 sacas por hectare, né? Com condições de chuva normal, pela época que ela foi podada, né? E aqui a gente está esperando em torno de 50, 60 sacas por hectare. E o André trouxe a gente até aqui nesta área, onde esta lavoura que o Pelinha está mostrando para vocês, ela é irrigada por gotejo. Daí fica mais fácil, né, André? A lavoura, a gente pode ver aí, a olho nu, que ela está muito mais bonita do que as outras, né? Exatamente. O gotejo é uma forma de irrigação muito boa para o café, que usa a água de forma mais racional, né? Porque ele fica pingando ali debaixo do pé e não irrigar a área total. E ele vem, né, além de ter um aumento da produtividade, mesmo em condições normais de chuva, né? Ele diminui esse risco da seca, né? Então, nós estamos aqui numa lavoura irrigada, a parte dela é irrigada. A gente tem a parte ali que é de sequeiro. E a gente vê uma diferença enorme, né? Aqui as plantas estão vegetando, estão emitindo folhas novas, né? Elas têm potencial de segurar a florada que teve aqui, né? E vão ter uma florada ainda maior. Então, muitas vezes, dependendo da situação, a irrigação é um investimento melhor e mais seguro do que ele plantar uma lavoura nova.